Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 9 horas e 56 minutos. O boletim em tempo dessa sexta-feira está no ar. E hoje começamos falando de mais uma execução na capital. Ontem à noite, o dono de uma empresa de segurança foi assassinado com tiros de fuzil no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. A vítima tinha acabado de deixar o filho na casa da ex-mulher. O repórter Valdir Adriano tem as informações. Valdir. Bruno, esse crime aconteceu ontem à noite, por volta das 21 horas, aqui na rua Conde de Sérgio Mirim, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Conforme relatos de policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, um homem de 34 anos, identificado como Eduardo Matos, foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, tanto de pistola quanto de fuzil. Segundo informações de familiares, a vítima tinha acabado de sair da empresa que ele era proprietário, uma empresa de segurança aqui próximo à rua onde nós estamos. Ele, quando passava aqui para deixar o filho de 13 anos, que é especial na casa da ex-companheira, foi surpreendido pela ação dos criminosos, que chegaram em dois veículos, um carro preto, um prisma preto e também uma motocicleta que dava apoio. Dois dos ocupantes do carro, um deles com uma pistola, descarregou o armamento na vítima e logo em seguida, um outro ocupante que estava com um fuzil, atirou mais vezes contra o homem. Ele ainda chegou a ser encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas já deu entrada sem vida. Até agora não há pistas de quem sejam esses atiradores que mataram esse empresário aqui no Parque das Laranjeiras. Sabe-se até agora que esses suspeitos já estavam monitorando os passos do empresário desde a tarde, segundo testemunhas. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. De Manaus a gente vai até Parintins porque um homem procurado pela polícia em três estados foi preso na noite dessa quarta-feira no oeste do Pará, em Juruti. Ele tinha mandados de prisão em aberto nos estados do Amapá, Amazonas e Rio Grande do Norte. Ele é um dos 24 detentos que fugiram do centro de triagem de Calcaia na região metropolitana de Fortaleza. O criminoso responde por tentativa de estupro, suspeita de furto qualificado, entre outros crimes. Quem explica tudo pra gente é o Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, a polícia de Juruti mais uma vez captura um fugitivo. Só que este é um fugitivo de três estados. É Paulo Rogério Gameda da Silva, 36 anos. Ele é procurado pelas polícias de três estados brasileiros. Paulo Rogério foi preso na cidade de Juruti, no estado do Pará, fronteira com Parintins, no ensaio do Festival das Tribos daquele município. Ele é procurado pelas polícias dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Amazonas. Em 2015, Paulo Rogério fugiu de um dos presídios do Rio Grande do Norte e foi preso em Parintins. No mesmo ano, ele conseguiu fugir da unidade prisional de Parintins e foi preso em Fortaleza, no Ceará, de onde também fugiu durante uma fuga em massa por um túnel escavado pelos presos num dos presídios da capital cearense. Paulo Rogério Gameda da Silva cumpre pena por assalto e furto. O delegado de Parintins, Adilson Cunha, está aguardando a ordem da Justiça do Pará para transferi-lo para Manaus. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Vamos até Presidente Figueiredo porque os bombeiros que atuam nas buscas pela contadora carioca de 30 anos, que desapareceu depois de cair da cachoeira do santuário, lá em Presidente Figueiredo, há duas semanas, encontraram parte do que pode ser um couro cabeludo humano. A informação foi divulgada após o 11º dia de buscas pela mulher no local. Os mergulhadores informaram que pode ter aí, né, esse sentido porque teve um cheiro forte vindo de uma das fendas da cachoeira. As buscas devem seguir nessa sexta-feira, concentradas no local onde a equipe sentiu o forte odor. Depois que traficantes impediram a entrada de equipes da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar as pessoas contra o sarampo no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, uma operação com órgãos de segurança foi realizada no local para garantir que a população recebesse a vacina. O bloqueio dos traficantes aconteceu na rua das Goiabeiras, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Uma equipe da CENSA que estava no local para vacinar a população contra o sarampo foi ameaçada e expulsa do bairro. As equipes voltaram no local, só que dessa vez com reforço policial. Segundo o prefeito de Manaus, o que aconteceu com a população foi uma covardia. Uma intervenção malévola, perversa, doentia do tráfico. Nós estamos aqui neste local para continuar a vacinação, para mostrar que Manaus tem prefeito e tem um dono, Manaus tem um dono, o dono de Manaus é o povo de Manaus, não é mais ninguém. Uma operação dos órgãos de segurança foi realizada para garantir a vacinação. As equipes foram impedidas de continuar o trabalho e a partir de que soubemos, já ontem mesmo, reforçamos o policiamento aqui, saturamos a área com viaturas da Polícia Militar e hoje, desde 6 horas da manhã, estamos em operação aqui na área para garantir o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Na operação, sete pessoas foram presas, além de apreensão de veículos roubados. Tivemos aí, através do Detran, a apreensão de 24 veículos aqui no entorno desta área, a prisão de sete pessoas, sendo que uma delas com porte ilegal de arma de fogo, um homicida foragido da justiça e duas no flagrante de roubo a veículo. Nós recuperamos dois carros que haviam sido roubados. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o Jorge Teixeira está entre os bairros com maior índice de casos confirmados de sarampo. O menino de sete meses, que morreu há uma semana de sarampo, morava aqui. Por isso, a preocupação das autoridades de saúde em vacinar com urgência quem mora nesta área. Por determinação do Ministério Público, a Secretaria de Educação do Amazonas cancelou as provas para os professores com carga horária de 20 horas, que seriam realizadas domingo que vem. O concurso realizado há duas semanas está com suspeita de fraude. Mais de sete mil candidatos foram prejudicados. As provas do concurso da Seduc, aplicadas em junho deste ano, foram motivos de revolta entre os candidatos que buscavam uma vaga para professor na escola do Estado. Rasuras e letras inelegíveis foram as principais reclamações. A situação foi parar no Tribunal de Contas e no Ministério Público do Amazonas. Finalmente, a Seduc cancelou o concurso sob uma orientação do Ministério Público. Agora, 7 mil e 92 candidatos vão refazer o exame no próximo dia 2 de setembro, sem custos extras, nem para a Seduc e nem para os candidatos. Mesmo com as denúncias, o Instituto Acesso, que aplicou as provas há duas semanas, vai realizar o novo exame para 7 mil e 92 candidatos, que concorre a 180 vagas para professores com carga horária de 20 horas. Muitos candidatos não concordaram. A gente gostaria que outro instituto fosse o responsável pela aplicação dessa prova, uma vez que tem tantos outros que fazem aplicações, que tem um histórico de aplicação que não há nenhum erro, nenhuma falta com os candidatos. Segundo o secretário de Educação do Estado, mais de 10 mil pessoas estavam envolvidas na realização do concurso. Ainda assim, não foi o suficiente para evitar problemas. O secretário disse também que as provas foram transportadas para uma escola por meio de mototáxi, o que não agradou os candidatos. Isso foi um episódio em uma única escola, na parte da manhã, em três salas em que as provas não estavam em quantidade suficiente e a empresa cuidou de buscar, de mandar buscar no seu depósito, uma casa que alugaram, enfim, para ser o seu próprio escritório, cuidou de mandar buscar as provas reservas daquela espécie, daquele concurso. E usou a moto como podia ter usado um carro, um ônibus. Quem fez as provas não pensa da mesma forma. Porque a pessoa vai ter que se deslocar novamente, ter que perder seu tempo fazendo a prova e isso é um problema muito grande. O concurso foi bem desorganizado, né? A gente se preparou, seguiu o que estava escrito no edital e acabou que quando a gente percebeu havia questões que nem coincidiam com as temáticas do edital e na recepção dos alunos, na sala de aula, os fiscais não estavam preparados. Percebi que a equipe não estava preparada para receber os candidatos. Vamos falar de coisa boa porque, e coisa boa para os lojistas, viu? Porque eles esperam aumento nas vendas nos próximos meses com o pagamento da primeira parcela do 13º salarial dos servidores públicos. 64 milhões de reais devem ser injetados na economia. Este ano, além do adiantamento, o 13º salário vai ser integral. Pelo menos 33 mil servidores públicos devem receber o pagamento no fim do mês. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, a previsão é que 64 milhões de reais sejam injetados na economia local a partir de agosto. O dinheiro em circulação vai ajudar a reduzir ainda mais o número de inadimplência e aquecer as vendas. Mas é muito bom quando nós estamos saindo por uma crise, onde esse dinheiro que vem, como aconteceu no ano passado, parcial, esse dinheiro veria na sua totalidade. Isso tudo ajuda a aumentar, melhorar as vendas, a dar mais crédito, as pessoas pagando suas dívidas e com isso as pessoas vão poder comprar um pouco mais no mês de agosto. É, mas com a situação econômica do jeito que está, o consumidor está mais receioso em sair gastando. Sempre dívida, aluguéis, como é de aluguel e diversas coisas, seu carro, sua casa, sei lá, várias coisas. Com certeza pagar dívida, né? Porque o nome na praça, limpo, é a melhor coisa que tem. Economizar com algumas coisas e gastar com o necessário somente. E isso tem refletido no comércio. As vendas estão reagindo bem desde maio, mês das mães. Em junho, dia dos namorados e neste mês, quando começam as pesquisas para o dia dos pais, na terceira semana de agosto. Segundo esta comerciante, o que já está bom pode ficar ainda melhor com o adiantamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos. Nós vamos receber com muita alegria, né? Porque as pessoas que vão receber adiantado, a área do décimo, né? Já vem direto para a área comercial fazer suas compras no dia dos pais. Vamos falar de coisa boa também, vamos falar de futebol feminino, porque o Iranduba venceu ontem à noite o jogo contra a equipe de São Francisco da Bahia por 5 a 0 e voltou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Moara, Maiara, Priscila, Kellen, Elisa. Com a vitória, o Hulk da Amazônia vai aos 23 pontos e reassume a segunda colocação do grupo A1. O time amazonense volta a jogar no dia 7 de agosto contra a ferroviária em Araraquara, interior de São Paulo. E agora, vamos até o estúdio do programa da comunidade, porque ela, Márcia Lasmar, já está aqui, como sempre, muito bem informada e sempre muito linda. Bom dia, Márcia! Bom dia, Bruno! Muito obrigada! E como sempre, você é gentil, né? A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade a ronda policial. É, infelizmente, seguem os crimes de acertos de contas na cidade, parece que não tem trégua. E outras duas mortes aconteceram no bairro de Petrópolis, na zona sul da cidade, em mais um caso de acerto de contas, mais dois casos de acerto de contas. Mas, infelizmente, esse aí já é o primeiro, os primeiros, as primeiras conclusões da polícia, quando olha ali o estilo do crime, como o crime foi cometido, a polícia já antecipa algumas conclusões, devido à rotina deles e, infelizmente, esse é mais um caso de acerto de contas. A gente também vai trazer, para você que tem do outro lado, que a polícia fez uma operação, chamada Operação Captura, e cumpriu 86 mandados de prisão. Dentre esses mandados, pensão alimentícia. Atenção aí, rapaziada, que faz filho, tem obrigação de pagar a pensão alimentícia, está descumprindo a determinação da vara de família. Tem cadeia para vocês, porque filho é filho e não tem que se discutir. Então, a gente vai trazer aí esses cumprimentos desses mandados de prisão. Lembrando que tem outros crimes também, que foram objeto dessa operação e objeto do cumprimento desses mandados de prisão. Hoje, no nosso programa da comunidade, tem na minha casa agora, ainda bem que não tem só notícia triste, né? Como sempre, a gente tem essas notícias maravilhosas dentro do programa, além, claro, das notícias que a gente precisa sempre trazer, de ronda policial e tudo, mas tem na minha casa agora, e o Emerson Santos hoje vai lá para o bairro do Japim. Hoje, o Emerson estava igual ao Cosme e Damião, distribuindo bombom. Hoje é sexta-feira, dia do amigo, e o Emerson estava distribuindo bombom aqui na redação, aqui pela TV. Obrigada, viu, Emerson? Te vejo lá no Japim, viu? Ali pelo na minha casa agora. Hoje também tem o nosso quadro Candiru com o Gabriel Araújo, e ele vai trazer para a gente como ser fitness no mundo fast food. Será que dá para ser fitness comendo rápido, naquelas comidas rápidas, sanduíche e tudo? Será que dá? Não sei. O Gabriel Araújo vai trazer essa resposta para a gente. Tem o nosso quadro também, agora, Tô Chique, com o Jean Carlos, vai trazer mais uma dica aí de moda para quem está acompanhando o programa da comunidade. E tem também o Segredo do Cofre, que traz R$ 500 em vale-compras na loja Variedade Salmo 91. Tudo isso e muito mais, R$ 10,50, viu, Bruno? Olha só, Márcia, vou esperar o Emerson trazer essa balinha aqui para mim. Tá bom? Não ganhou, não é? Não ganhei. Eu tenho aqui, eu divido a minha contigo. Tudo bem, então. Bom programa para você e toda a equipe. Agora, em perdido, às 10h50, você não pode perder. O Boletim Tempo dessa sexta-feira termina aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, às 10h da manhã. Um excelente dia para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto